Oi gente, hoje eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei nesses dias que eu fiquei parada Desculpa por não ter feito mais vídeos e ter colocado no blog Mas aconteceu algumas coisinhas e agora eu tô voltando Vou mostrar as minhas últimas aquisições em relação à maquiagem E bom, vou começar por isso aqui Isso aqui é um fixador para sombras Lembra que eu fiz uma maquiagem e eu fixei a sombra com o gloss? Então, e aí eu achei um que é da Felicitar Que é mais barato Tudo bem que pelo tamanho do tubinho, mas pelo que eu entendi dá para usar bastante Eu já usei umas duas vezes E ainda tem, parece um batom de cacau Mas é para fixar a sombra e fixa mesmo, fica super bom Vou fazer uma maquiagem mostrando como é que fica Custa R$5,00, eu comprei em uma lojinha de maquiagem Custa R$5,00, muito bom E no mesmo lugar eu comprei esse duo Da Ruby Rose Acho que deve ser Ruby Rose ou Ruby Rose Não sei Ela é uma sombra mais Ela é uma sombra mais cremosa Não é para usar com um pincel de sombra Aquele igual da Avon Esse aqui Não usa com esse Usa com a esponjinha mesmo Porque ela é mais cremosa, ela é mais pastosa Esse vai deixar a sombra meio empolada no olho E não fica legal A pigmentação dela é muito boa Ela é meio metálica, tá vendo? Muito bom Eu gostei Bom, coisas boas Isso eu estou mostrando que eu comprei de bom De bom também Comprei o blush da Avon Da Colortrend Ele é um blush É o que eu estou usando Ele é um blush Para dar vida na maquiagem Não é um blush para marcar Como um blush terracota Alguma coisa assim Mas era um blush desse que eu estava precisando Para uma maquiagem para o dia a dia Para ir até ali embaixo Para ir dar uma passada no cinema Uma coisa rápida Então ele é bem alaranjado Deixa a maquiagem muito bonita Muito bonita mesmo Dá para você dar uma carregadinha Se você for perceber Nem parece que eu estou de blush Mas quando bate uma luz Dá para ver que a minha maçã Está mais coradinha Você pode passar no queixo Um pouquinho no nariz Que fica uma maquiagem de saúde Muito, muito bom Em contrapartida Comprei um blush muito ruim Que é também da Ruby Rose Esse blush Eu me apaixonei pelo tamanho dele Porque ele é grandão Nossa, eu vou sacar isso na bolsa Para passar o blush Então não vai babar Ele é grande Muito legal Gente, mas é zero de pigmentação Ele pigmenta assim, ó Estou falando para pele negra Para pele negra Ele é zero de pigmentação Eu passei ele Ele até passa Ele até aparece Mas com o tempo ele vai saindo E deixa um brilho Assim E não é muito legal Então eu não sei Eu vou guardar Porque eu não sei De repente ele me sirva Para alguma coisa Acredito para nada E ele deixa você russa, sabe? Você fica marcada Meio esbranquiçada Não é bacana Paguei barato Sem contar que ele tem cheiro Gente, maquiagem com cheiro Não rola, né? Aquele cheiro muito forte Não rola Paguei seis reais nele Então assim Eu me empolguei Pelo tamanho Pelas cores Que eu achei bonita Essa mistura de três tons De blush Mas Ruim Bem ruim mesmo Agora Ai, a coisa mais linda Que eu comprei Um conjunto Um estojo Com pincéis De maquiagem Semi-profissional Vem Vem quase todos Né? Só não vem o pincel De De esfumar Ou esfumaçar Mas vem Esses três Esses quatro conjuntos De pincel Que tanto você pode usar Para colocar sombra Também Que não Esse primeiro aqui Eu uso para passar o corretivo Em volta do olho Fica maravilhoso O corretivo fica certinho Espalha super bem Não fica empolado Muito bom Esse aqui você pode usar Para sombra Também Você vem com a sombra Dá uma Passa no côncavo O que eu falo? Muito lindo Esse aqui também E o melhor Que é o melhor Que é o chanfrado O chanfradinho Ele é Maravilhoso Você faz detalhes em linha Em cima do olho Embaixo Você pega um pouquinho de sombra Vem esfumaçando Embaixo Maravilhoso É o que é Aí vem um Para Delineador Né? Aqueles delineadores Que você compra Que vem Um potinho Sem o pincel Vem o leque Que é bom Para fazer maquiagem Com sombra preta Porque Se cair a sombra Você passa Levemente Para ele não Só tirar o pó Mesmo Da sombra Né? Que é super bom O pente E a escova De sobrancelha E de cílios E um Que é bom Que é para aquela Sombra cremosa Da Ruby Rose Que é a esponjinha Para você passar Essas sombras Mais cremosas Para não ficar Emplastado Olha Eu achei Esse conjunto Por 45 reais Na verdade 49 reais E também Da mesma marca Eu comprei O mais barato Não está aqui Eu deixei com a minha irmã Eu comprei Ah não Está aqui Esse aqui Ele é mais barato Que eu consegui achar Por 25 reais Também Quem mora ali Na região de Santana Aqui em São Paulo Ali perto do metrô Santana Tem uma loja Tem uma loja de bijuteria Que vende Esse conjunto Por 25 reais Tá Eu consegui É da mesma marca Desse que eu comprei Que eu paguei 49 Só que a qualidade É infinitamente melhor Ele é semi-profissional Ele cabe na sua necessária Ele é menorzinho Os pelinhos São bem mais Bem acabados Principalmente do leque Resumindo Vem os pincéis Que você mais vai usar Não vem tanto Aqueles pra encher linguiça Como o de rímel E assim vai Bom Essa foi a minha compra Desses dias Meninas Se puder Maquiagem bem feita É maquiagem com pincel Eu vou fazer Um tutorial Com uma maquiagem E eu vou usar Todos os pincéis E vocês vão ver Que a maquiagem Fica Outro nível Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau